Trabalhei 20 anos numa loja, aí chegou uma hora eu falei, chega, vou empreender. Com 16 anos eu comecei e eu entrei numa loja como montador, nessa loja eu entrei como montador, depois fui para motorista, fui para encarregado de almoxerifado, de encarregado almoxerifado, comecei, entrei, fiquei de encarregado de logística, da parte toda logística que eu cuidava, e cuidando dessa logística, como eu trabalhava no depósito e via a dificuldade que a gente tinha com parte de cama box, e vi também a grande demanda que tinha na parte de venda, aí deu uma luz e eu comecei a empreender na parte do box. E meu patrão chamou eu, a gente conversou e comecei, entrei de sócio com ele, aí a gente começou a fazer junto. Em junho de 2014 começamos a fazer essas cama box, começamos a fazer uma quantidade ali que era só para sustentar a loja que eu trabalhava, aí a gente começou a aumentar um pouquinho, então começou num corredorzinho, que dava 10 metros quadrados, nem isso. A gente separou a sociedade, aí eu acabei ficando com a fábrica sozinho, comprei a parte dele, daí comecei a ter mais dificuldade ainda, porque não tinha parte de administração, não tinha parte de... Me falar que mexer com dinheiro também não sabia, não sabia fazer nada. E aí o que eu fiz? Fui até o Sebrae, aí cheguei no Sebrae, só que a hora que eu cheguei no Sebrae eu achei que eu estava em casa, porque os parceiros do Sebrae é sensacional. Então eu sei que eles me abraçaram lá e me ajudaram. Aí eu fiz três cursos lá e a gente começou através daquilo ali, eu comecei a ter um caminho diferente. Eu fazia um X de produção no mês, hoje eu faço 10 vezes mais. Mas não foi só por causa de mim, foi por causa que eu tive uma assessoria muito boa do Sebrae. E eu dei trabalho muito para eles mesmos. Hoje eu fabrico base de cama box para lojista, então eu vendo em atacado. O lojista compra o box da cor que ele quer e coloca o colchão que ele mais acha que se encaixa na cama box e vende para o cliente final. Para um cara que trabalhou a vida toda de funcionário, e hoje eu tenho sete colaboradores, que falar aqui é falta de trabalhar, mentira. Eu sou um cara que eu saio da minha casa muito, a maioria dos dias, três horas, três e meia da manhã, e vou chegar em casa de volta à noite. Tão pouco que eu vejo até minhas crianças. Atualmente eu tenho vários clientes, consigo atender, tenho umas parcerias muito boas. Qual que é o meu sonho daqui a uns cinco anos, por exemplo? Eu tenho uma demanda maior de produtos na fábrica e consegui estar atendendo o dobro de clientes que eu atendo hoje, que seria, vamos supor, uns 60, 70 clientes fixos mês. O marketing da minha empresa é feito maior, é boca a boca. Um vai passando para o outro, e a gente vai se conhecendo, vai conversando, e a gente vai fazendo uma parceria. Eu procuro dar um bom atendimento para todos. Qual que é o bom atendimento? É prometer e cumprir. A novidade de agora é que onde a gente está aqui é Santa Cruz do Rio Parga, que a gente montou uma loja aqui, tanto para vender os nossos produtos, como para vender produtos dos nossos clientes. Que o foco lá da indústria de Ourins, para atacado. E aqui a gente consegue também atender o público final. O cara que quer empreender, primeiro, não desiste. Porque é difícil? É difícil. Vai continuar sendo difícil. Só que tem maneiras fáceis de conseguir. Primeiro, o cara tem que ter o sonho e ir atrás. Tem o Sebrae. Vai lá, toda consultoria que tem lá, todas as dúvidas, eles conseguem tirar tudo. Eu nunca saí de lá sem ter tirado uma dúvida. Se a gente for ver hoje o Sebrae, o Sebrae não é simplesmente um órgão ali que está para atender você. Não. É a família sua ali. Que eu vejo que eles atendem a gente com carinho mesmo. Não é por atender ou ganha para fazer aquele tipo de serviço. Não. Eles lá mesmo... Eu tenho casos que foram comigo até na minha empresa, já conversou, fez... A gente já fez várias coisas junto, que justamente para a gente conseguir chegar no que está hoje. Estamos pequenininhos? Estamos pequenininhos. Mas eu tenho certeza que daqui uns 10 anos a gente vai estar muito bem. Meu nome é Fernando Carlos Pereira. Sou proprietário da EMA Box. E essa é a minha história.